Jornal da Manhã. Projeto Arte e Cidadania está de volta. Manhã desta segunda-feira, no auditório da escola Benjamim Copete Sobradinho, reinício das atividades do projeto Imagens da Oficina de Teatro. Nesta manhã, atividade que ocorreu das nove às onze horas da manhã. Na tarde desta segunda, continua outra equipe, outra turba, das quatorze às dezesseis horas, com Neuza Vinhas e Danuzi Borges. Ainda hoje, nesta segunda-feira, tem oficina de patinação, no ginásio da escola Lindolfo Silva, das dezoito às dezenove horas, com as professoras Carla Francisquette e Renata Linassi. É o projeto Arte e Cidadania, retomando as atividades neste ano de dois mil e de nove. Hashtag somos todos Arte e Cidadania. 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 Cidadania.